Deixem-me ver, bora. Estou muito desundida com vocês. Comuniquei as regras há uma hora e já foram quebradas um total de... 4 regras. Aguento, aguento. 18 minutos. Eu quero perceber como... Olá, olá. Como estão todos? Bem, onde é que ficamos? Estamos tão lixados. Ah, já me lembro. Obrigada, capinha. Parece que alguém já vai levar castigo. Esta pode ser a primeira temporada, mas... Quebrar regras 45 minutos depois de começar a experiência... Acho que vai ser um recorde difícil de bater. Epá! Quem é que foi? É que mais vale admitir. Porque isto vai-se saber. A sério? Não vão confessar? Malta, fui eu. Peço desculpa. Eu admito. Mas sozinha? As quatro regras? Não, não, não. Eu só quebrei uma regra. Fui ao WhatsApp e mandei uma coisa ao capinha. Ah, ok, ok. Suponho que o Snapchat que tiraste não conte. É uma pena não seres tu a pôr as regras. Então, mas é assim. Alguém então fez merda e não quer falar. Eu e a Madalena gravámos um TikTok e publicámos. Feitas as minhas contas, dá dois. O da Mafalda e o do capinha. TikTok? Vocês publicaram um TikTok? Estamos a com esta merda ou se ganhar? Olha lá, vocês estão... Oh, mano. O que se bate... Imaginem. Espera lá. Falta o bip. Aqui. Um TikTok. Estamos a com esta merda ou se ganhar? Olha lá, vocês estão... O bip vem quase a seguir. Olhar de lado, mas alguém que não está a mentir a porra que anda a fazer. Não é? Desculpem lá. Mafalda, eu acho que é uma boa altura para reveres a tua matemática. Isto é literalmente o teu hot to handle, mano. É igual. Talvez, mas só talvez tenhas quebrado duas regras. Pessoal. Vem lá. É assim. Ah, boa! Eu sabia que não me ias deixar ficar mal, capinha. Pronto. Eu e a Mafalda, na realidade, quebrámos uma regra. Mas foi só uma, ok? E foi a regra do WhatsApp. Quer dizer, não foi um TikTok, ok? Nem publicámos. Isto é uma prank para mim, não é? As quatro regras quebradas terão um custo de... Quinze mil euros. Quinze mil euros? Quinze mil euros? Eu até estava a tentar não me quebrar as regras mais pelo respeito às pessoas, mas pronto. Claro. Depois isto podem esquecer. Logo à noite temos uma live na Twitch. Uau, então vocês não perceberam... É sério, é tipo... É pá, imagina. Eu percebi o conceito da cena. Mas é que isto é boa da estúpida. Eu não sei, mano. Eu não sei se os meninos olham para isto e curtem. Não sei, pá. Não sei. Vou ser sincero. Prefiro me afastar um bocado da ideia do julgamento. Mas é que é bem difícil, mano. Porque... Custa muito. Todo o objectivo deste retiro. Sim. Também dá. Isto é engraçado porque tem... Isto é engraçado porque é estúpido. Seria. Olha, estudo se o Whatsapp eram mil euros. Está claro. E dois mil euros. Claro. O vosso prémio a ser dividido de igual forma no final está neste momento... Obrigado, Diogo. Obrigado pelo raio. Em... 75... 85 mil euros. Não, 85 mil euros. É isso que eu queria dizer. Não sei. Claro. Não, não toquem. Não toquem. Não toquem. Fala. Não toquem. Não toquem. Não toquem. Não toquem. Não toquem. Não toquem... Eu quero dizer, que estás aqui com ninguém. Tu te defuna. Olha, em parte de giro, é o Miguel Paraíso a tentar abrir uma porta e não conseguir. Que quer dizer? Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer, que estás aqui com ninguém. Tu te defuna. Eu queiro. Pai, eu vivo para estes momentos. Não, não conseguia. Mas Diogo. Diogo? É a meta. eu não me lixo, vai. Lá que é, lá que é. Ah, cá para mim foi o Miguel também. Não tem nem que consegue abrir aquela porta e fechar. 15 mil euros, 15 mil euros. Eu agradeci, mas eu agradeci o gajo. Não tu não das moral nenhuma, Capinha? Foi um capuaça? Sim, foi um TikTok. Opa, vai passear, Capinha, vai. Olha que lindo, Capinha. Pelo menos ela que é cantó. Vá lá, tem com o teu amiguinho também. Amiga, espera aí. Ela quer andar com nada. Ela quer andar com nada. Também acho. Também tivesse desculpa. Agora desceste bem. Ela quer andar com nada. Quero, mas tu também tivesse desculpa. Mas não, mas pronto. Ok, peço desculpa. Agora elas, as duas é aqui. Não, foram as duas que chegaram aqui de mãozinha dada e não sei quê. Olha, eu e ela digo-te, cortou. Acabou-se. É sobretudo estranho porque o Capinha é um gajo que... Ah, exatamente, é isso. É estranho. É bem weirdo. Não sei. Vamos ver a continuação disto tudo. Como é que isto vai dar? Isto está ao nível... Isto está literalmente ao nível dos influencers, mano. Daquela série brutal que a gente via, lembram-se? Que era tão mau que era muito boa. Pá, e isto está ao nível. E eu estou a gostar imenso. Por acaso também estou a ficar agarrado a isto. Como é que é varredor? Estás bem, mano? Bom dia. Malta, a sério. Só a Ritinha é que traz alegria a isto. Fiquei-me a sentir super mal. E eu prometo, a partir de agora vou mesmo tentar não gastar mais o nosso dinheiro. Não vá, vamos ter calma, né? Também é assim, imagina. Uma coisa é isto estar, pronto, está engraçado e está parvo e não sei quê. Outra coisa é ir comparar isto às merdas do Furt, mano. Foda-se. Também acho que ninguém aqui merece. Desculpa, é sério. É que o WhatsApp é uma regra bem estúpida de se quebrar. Não ganhas nada com isso. Olha, se é para quebrar as regras, vais lá fazer com a má Rita e a Madalena. Elas publicaram logo online. Será que bateu alguma coisa? Ah, sim, Miguel. Bateu. Bateu 15 mil euros na vossa conta bancária. A meu ver, bateu e bem. Atenção, o WhatsApp nem conta como rede social. Portanto, eu não estava a fazer nada de mal, percebe? Como é que é, meu estúdio? Estás tudo bem? Costa de mim. Foda-se, assustei-me, mano. Parecia-me que tipo me estava a entrar uma merda qualquer pela live dentro, meu. Achei que era um alerta ou uma merda qualquer. Afinal, é o capim a aparecer por trás da câmara, meu. Foda-se, que susto, bro. Imaginem esta merda a acontecer-vos à noite. Tipo, estão na boa, por baixo dos lençóis e o caralho, e de repente ouvem esta merda. Não estou a fazer nada de mal, percebe? Como é que é, meu estúdio? Estou a estar tudo bem. Costa de mim, chefe. Ainda não tinha dito mais vacuno. Como é que é? O que é que se falou por aqui? Hã? Estou a sentir a canção no ar. A frustração do burro. Bom, eu queria... Uh! Era bem isto. Uh! Bananas! Ha! Ha! Obrigadinho! É que o capim ainda precisa. Não tem só nenhuma. Sério. Esperem aí, eu estou-vos a ver com uma ganda moral. Vamos lá ver o que é que andaram a fazer ontem à noite. Pronto, já houve uma alta que fez merda outra vez. Quem é que foi? Olha, eu conheço. Foda-se, bro. Ouve, como é que este gajo me diz esta merda? Eu estou a ver as merdas que o Franz Ovel está a escrever e estou a tentar ignorá-lo. Mas imaginem, a partir do momento em que ele diz o capim é tipo rico fazeres, mas vocês tratam o rico como um deus e ele não. Mano, apetece-me dar com a cabeça na parede, bro. Isto para mim é a banword. Para mim é, por acaso. E acesse a rede social, Diogo? Será possível estares no Twitter? Mano, é demência. Desculpa lá. Isto é demência. Oh, Paulo. Meu Deus. A Laura está mesmo atrás de ti. Como é que é, rainha? Esclareçam-me. Sou a única a achar que a noite passada saiu o cara. Bom dia. Então, linda, já acordaste? Sim. Olha, opa, estive a pensar. Quanto é que achas que custa cada infração? Oh, pá, não. Esta conversa nunca tem bom resultado. É sim, linda. Eu estive a pensar e vou-te ser muito sincera. Eu queria mesmo muito passar na Twitch ou no Insta. Só mesmo para dizer um alô pessoal. Eu acho que sinceramente não a podes julgar. Até agora fui das pessoas que gastou mais dinheiro ao grupo. Pá, mas esta menina nota-se que é atriz, não é? Esta menina nota-se que é atriz. Pronto, tem uma cena. Agora, pá, os outros, pronto, estão a tentar. Pá, eu não sou ninguém para julgar, opa. Mesmo. Depois que aconteceu o primeiro dia acho que ninguém é, por isso... Não, não. Não, 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 irmão, opa, tu consegues resistir, por favor. Não, 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 não. Eu acredito em ti. Vá. Oh, meu Deus. Isto virou um caos. Parece que todos querem quebrar regras hoje. Mas então, o que andam a fazer? Olha, amiga, nada de especial. A irmã opa está a gastar o dinheiro do prémio todo e a Madalena está a fingir que não vê nada. Amiga, estávamos só aqui a apanhar a saulinha e a conversar, não é? Exato, exatamente. Ai, Madalena, obrigada por me salvar. Meninas, queria falar com vocês. Já falei com os rapazes e eu queria pedir mesmo desculpa por ontem. Eu sinto que não me consegui controlar e eu acho que a Laura nos trouxe para aqui porque ela acredita mesmo que conseguimos fazer esta desintoxicação de redes sociais e crescer de alguma forma todos juntos, de alguma maneira. Ah, é o que eu acho. Eu percebo. É mesmo difícil. Nós estávamos longe das redes sociais. É. Youtube, Instagram, nossa ferramenta de trabalho. É isso mesmo. Estamos todas juntas. Pois estamos, amigas. Isto está mesmo a acontecer? As raparigas estão a ter uma conversa deep sobre o seu grande vício? Oh, vamos ver se serve alguma coisa. É pá, pois é isso que eu estou a tentar absorver esta informação. Desculpem, malta, mas é que o telefone está mesmo aqui atrás. Vamos ter que esperar. Bem, não vamos ter que esperar. É que imagina, não entendo, eu não consigo entender porque é que não atende nada que isto não é para mim. Deve ser lá para baixo. Só que o meu... Só que o meu, basicamente, tenho o telefone ao lado do router, tenho que estar. Pronto, tenho que esperar. É igual... Mas isto é igual ao Too Hot to Handle? Isto é... A cena toda disto... O ponto central disto é todo baseado no Too Hot to Handle. Eu estou a perceber essa cena, estão a ver? Só que eu não consigo entender... Pá, não sei, bro. Não sei quem é que teve a ideia para isto. Também não sou eu que entendo. Estou a tentar olhar para isto de uma forma de um miúdo de 12 anos. E não consigo, pá, não sei. Queria tentar perceber o intuito. Já percebi que é a malta a tentar passar a cena do... Ah, temos que ter menos... Temos que passar menos tempo nas redes sociais. Mas depois... Se não passam tempo nas redes sociais, passam tempo para ver um vídeo de 18 minutos. É assim, para não passar nem tempo nas redes sociais. Percebem? Porto Alvorento Olá Capinha. Ah! Que tudo surto! Eu ainda não fiz nada, não é nada... Como é que é Inácio? Obrigado por rai, né? Eu não tenho nada! Eu sei, Capinha. Estou a vê-lo aией e... O meu tio Capinha ficou a saber. João, obrigado pelo euro, meu. Obrigado, bro. Obrigado, meu. És um R.I. É estranho, meu. Não é estranho. É esquisito. Faça-me um favor e reúna toda a gente na sala de estar. Oi. Não me diga que aqueles malandros já acabaram regras outra vez. Falamos na sala de estar, Capinha. Até já. Tá bem. Obrigado, Laura. Pessoal! Já percebi. Até já achou. Já percebi que vamos perder dinheiro, não é? Mas pelo menos desta vez eu não tive nada a ver com isso. Claro, Dias me diz mal. Isto tinha sido mais interessante. Se fosse realmente tipo uma cena... Percebem? Se realmente eles se enfiassem todos numa casa e tivessem lá duas semanas a filmar... De forma natural... Tinha mais piada. Tinha mesmo mais piada. Eu curtia legitimamente. Agora, a cena de ser staged... É que eu acho que torna isto bué da cringe, percebem? A cena de ser forçado e acting e o caraças, quando eles são youtubers, não são atores, a não ser o caso daquela miúda, que por acaso é das poucas que têm ali uma cena fixa. Esta é o meu. Quem é que fez merda desta vez? Ninguém, nem. Ok, pronto. Eu posso começar a falar. É assim. Ou vocês sabem que eu sou uma pessoa honesta e verdadeira e quando é, é e quando não é, também não é. Eu desta vez, eu não fiz nada. Juro. Desta vez eu não fiz nada. Agora. É assim. Se calhar há aqui pessoas... Madalena. Já querem dizer alguma coisa. Ora, sabes que eu tinha muito respeito por ti mesmo. És o rei do Tik Tok, não sei o que és, isto tudo, não é? Isto é só garganta, Capinha. Não me diriges mais a palavras, por favor. Na boa, na boa. Sério, na boa. Para mim também é isso que se façam todas as pessoas. Siga. É assim. A Laura no outro dia só falou no dinheiro que perdíamos. Não falou em nomes. Portanto, não preciso confessar a minha escapadeira ao Twitter. Ai, Diogo, Diogo. Vocês jovens escolhem sempre o caminho mais difícil. Olá a todos. Vamos lá, Laura, castiga-nos. Nos últimos dias tem sido notória a vossa falta de comprometimento com o processo. Posso adiantar que já todos vocês, sem exceções, quebraram as regras. Bem, não tenho maneira como escapar. Mas, pelo menos, não fui o único a fazer porcaria. As vossas quebraram... É que até os momentos... É que até os momentos... São exatamente iguais aos do To What To Handle. Ou seja, aquilo que se passa nesta cena... É exatamente... O pacing é o mesmo. Portanto, pá, não sei, bro. I don't know. Eu curti. Acho que é uma iniciativa. Imagina. Porque... Apesar de tudo... Acho que é uma iniciativa que deve ter sido fodida de fazer. Juntar esta malta e gravar. Adoro, obrigado pros 5 meses. E podia ter sido canalizado por uma coisa mais bacana. Obrigado, mano. Obrigado pros 5 meses, mano. Obrigado. Tenho que ver isso, Alex. Tenho que ver essa merda. Mas podia ter sido canalizado, mano. Por uma cena melhor, percebem? Isto é a minha opinião. Eu não sei quem é que teve a ideia de fazer isto. Mas sinto que podia ter sido melhor canalizado. Mas de regras, tiveram um custo de... 11 mil euros. Por exemplo, o acting do Miguel Paraíso resume-se a ficar chateado cada vez que perdem dinheiro. E o que ele faz é sempre o mesmo. Abana muito a cabeça, abana muito os braços, chateia-se, vai tentar abrir portas... Não consegue... Pá, é sempre a mesma merda. Tipo, não há nada aqui a variar. Não há aqui nada que torne isto uma cena única. Tenho que ver isso. Como é que é, Raquel? Maninho, obrigado pelos 5 meses, meu. Thank you. Ouve, Fábio. Ouve no início do stream, né? Devia ter tido aqui mais um bocadinho de... de ajuda para isto. Sinceramente. Maninho, obrigado pelos 5 meses, meu. Thank you. Deve ter tido aqui uma ajuda extra para isto, meu. Porque acho que a ideia em geral era... Podia ser uma cena boa, mas podia ter aqui um guiding um bocadinho melhor. Porque isto a nível de guião está mesmo muito fraquinho. Quando fui eu, fui a cancelada. Agora, quando são os outros, eu deixo a passar e não lhe diga mais nada aqui. Ah, quer dizer, Ritinha, gana lata. É. Tu sozinha gostaste mais do que nos quatro todos juntos. Exato. Eu acredito é que ainda hajam putos que vão achar que isto é verdade. Eu acredito mesmo que hajam miúdos que vão achar que isto é verdade. Malta, Malta, agora calma, calma. É hora de Evo ir juntos. Nós estamos muito mais. Mas tem que calma. Olha, Malta, não interessa, não interessa. Já todos erramos aqui. Já ninguém tem moral para andar a falar. Agora, Evo ir juntos e resolver as nossas tricas. Exatamente, exatamente. É como a Madelena diz. Falhámos juntos, vamos crescer juntos. E pensem, o que é que vamos ganhar com esta experiência e como é que vamos sair daqui? Tragam uns lenços. Eles estão tão crescidos. Nós vamos sair daqui ricos. Ah, meu Deus. Mano, é se fosse o Sparking já tinha noticiado isto. Maldives! 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 Oh, bro. Estão a perceber. Ou seja, a ver. O que eu acho, o que eu acho, depois que isto gera, eu nem sei como é que a Joana Marques ainda não falou sobre isto. Foda-se! João, obrigado pelo raid, meu. Jesus Christ, este homem é doido. Obrigado, João. Obrigado, mano. Muito obrigado pelo raid, meu. Thank you. Os gajos têm uma altura que estamos aqui a ver uma coisa um bocado estranha. Mas pronto. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, pá. Também já vamos a mais de meio. Portanto, acho que ninguém vai falecer, em princípio. Obrigado, João. Grande abraço, mano. Muito obrigado, mano. Obrigado, pá. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo, pá. Corrou bem. Corrou bem a cena. Já sei que tens andado a fazer viewing parties do World. Foi? Ok. E pá, eu não tenho acompanhado. Eu não tenho acompanhado. Vou ser sincero. Por acaso gosto, mas não tenho visto. Não tenho visto. Mas curtia de voltar a entrar na cena, por acaso. Qualquer dia eu vou começar a acompanhar outra vez. Que eu gosto, pá. Gosto de League of Legends, mas não tenho visto quase nada. Mas pronto, pá. Obrigado, Nero. Obrigado pelo reino. Já vi que está tudo diz. Ainda não. Bem... E eu estava a dizer. A ideia que isto passa, para pessoas que veem de fora, para adultos que veem isto, é que os youtubers são todos para vinhos. Percebem? Pronto. E depois não queiram que as coisas sejam levados a sério. Porque mesmo que seja uma representação, a ideia que passa para um adulto, quando vê uma cena destas, quando vê um filho a ver uma cena destas, a ideia que passa é que nós somos todos tontinhos. Percebem? É... É mau. Na minha opinião. Não digo que isto não... Não digo que seja isso que deva ser um fator para isto não acontecer. Atenção. Só que... É pá. Podia ter sido melhor... Podia ter sido feito de outra maneira. Ou podia ter sido mais genuíno. Eu acho que hoje em dia, quanto mais genuíno o conteúdo melhor. Sinceramente. Essa é a minha opinião. Pá. E sendo de ser na stage... Sim, mas fingem que são todos a ver. O prémio está neste momento fixado em... 74 mil euros. Faltava aqui uma musiquinha também. Que acho que isto está um bocado... Estes momentos em que eles esperam... Ficamos todos aqui um bocado a olhar. Do genre. Então... Continua a ser ueguita! Tendo em conta a vossa falta de esforço e total desrespeito das regras, decidi que o prémio não vai ser dividido por todos. Haverá apenas um vencedor. Laura, eu prometo... Que a partir de agora... Não sei, bro. Pela santinha que está lá no céu. Que se por acaso for eu a ganhar... Eu faço mais uma música para o Tik Tok. Capinha, Tik Tok... Let's go! Pum! Não sei. Isto é só um palpite. Isto é só um palpite. Nada contra o Capinha não lhe desejo mal nenhum. Mas... Isto é só um palpite. Quando o filho do Capinha for adolescente... E tiver que andar numa escola pública... Não sei se ele anda num colégio ou se vai continuar a andar num colégio ou whatever... Mas se ele tiver que andar numa escola pública... Como é que ele vai lidar? É só isso que eu questiono. Como é que ele há de lidar com isto? É que... Eu não sei se o Capinha tem noção que todas as crianças... Vão saber... Que isto é uma cena. Certo? Pois, exato. Pum! Vai buscar! Ainda assim... Uma pessoa parece particularmente interessada em evoluir. A essa pessoa... Será hoje atribuído o derradeiro teste. Um de vocês... Vai passar o resto do dia... Eu só me apetece chegar ali e tirar a ritinha dali. ...e a noite num quarto especial... Onde terá que provar... O seu desenvolvimento pessoal no processo. Essa pessoa é... A Mafalda. Vá, Valdinha. Não nos faças poder a dinheiros. Um pouquinho a dia. Vê-se nas Valdivas, não é? Pensa. É isso. É isso. Vai com tudo. Vai com tudo. Oh, Luana, Pac. Que pressão em cima de mim agora! É Laura, Mafalda! Pronto, agora é o quarto. Isto é exatamente... O conceito é... Parece que eles pegaram no Too Hot To Handle... E disseram... Vamos fazer exatamente a mesma merda. Exatamente o mesmo. Só que em vez de pessoas que se querem comer... Vamos pôr influencers que precisam de redes sociais. É exatamente o conceito. Reparem... Como este quarto... Vai ter todas as tentações... Possíveis e imagináveis. Pá! Eu entendo que a ideia seja essa. Só que... Lá está. Isto depois leva... A uma falta de originalidade. Incrível! Oh, amiga. Desculpa, leves. É que eu não me calmo. Mas... Ele irrita-me. Irrita-me. Mas se não gosta de mim o problema é dele. Não quero estar, não gosto. Mas parece que é assunto. Já tentei falar a mensagem... Muito bem as amiguinhas. Agora depois de nos terem torrado o dinheiro vieram para a piscina torrar ao sol. Bravo! Boa! Que moral é que eu deixo para falar? Tu não vais para o WhatsApp. Vai empurrar... Predictable. Vai empurrar o capinha para a piscina. Tu queres falar sobre isso? Quero. Quero falar sobre isso. Tu queres comprar uma mensagem no WhatsApp que eu recebi com o Tik Tok que vocês fizeram e publicaram? Não somente... Ele até já está à borda da piscina. Reparem. Mas conseguimos admitir a porcaria que fizemos. Eu tivesse uma pessoa a falar por ti. Que idade é que tu tens? Desculpa lá. Mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Ah, tem a ver? O que é que vocês têm admitido o erro? Faz com que não o tenham errado e tenham prejudicado a casa toda. Não, eu não vou sim falar contigo. Eu não vou sim falar. Tu também nos queimaste a ver se conheço. Não dá para falar contigo. É para coisas de uma criança. Esquece. Esquece. É uma criança? Queres ver o que é que as crianças fazem? Ao capinha, vai! Percebem? É que imagina... É que... Olha o personizing, pá! Como é que o homem está acontecendo em casa? Ah, minha forte não muda, pega-me. Não dá muito! Pá! Agora preciso do meu tempo. Vou fazer uma fotografia cá. E para lá? Ah, imagina... É que a gente vai afirma! Também há de se gabar o sentido de gozar com eles mesmos que eles têm. Esta merda agora preciso do meu tempo fazer uma coreografia para ali. Eles gozam com eles mesmos. A realidade é essa. E isso eu valorizo. Também tem que se dar propso quando tem que se dar propso. E nesta merda o sentido de gozarem com eles mesmos significa que não se levam assim tão a sério. Portanto isso é bom. É positivo. Afinal é ao contrário. Peço desculpa. Como assim? Não me façam lixo. Então, mas achavas que ias para um spa? Eu ouvi a Laura a falar em derradeiro teste. Não acho que seja assim um grande teste resistir a uma massagem tailandesa. A quantidade de vídeos que eu podia gravar aqui, meu Deus. Eu acho que este teste é mesmo sobre a quantidade de vídeos que são supostos não gravares. Olha, alguém quer água? Eu sou a guardiã da água. Quanto dinheiro aqui acham que vamos perder? Como assim? Quanto dinheiro aqui acham que há uma folga? O que foi isto? Isto estava no guião. Quanto dinheiro aqui acham... Olha, alguém quer água? Eu sou a guardiã da água. Isto estava no guião, esta linha? Quem é que escreveu esta? Olha, alguém quer água? Eu sou a guardiã da água. Isto estava no guião. Olha, alguém quer água? Eu sou a guardiã da água. Quanto dinheiro aqui acham que vamos perder? Como assim? Quanto dinheiro aqui acham que a uma folga nos vai fazer perder? Ódio. Não diga-se assim. A gente ainda vai lá e nos vai surpreender. Exato. Nós estamos aqui para crescer. A uma fala está empenhada nisso. Tenho a certeza. E por mim, aproveitávamos a casa. A boa é grande. Fazíamos tipo um mega jogo de escondidas. E divertíamos-nos imenso. Ponto final. Travávamos vídeo. Põhamos no YouTube com o título O último a ser apanhado ganham 200 anos. Pois é, entre parêntes. Olha no que deu. Perfeito. Por mim, está a fechada. Já, eu não me sentava melhor. Isto aqui... Ouçam. Isto aqui... Toda a gente sabe que isto é dicas. Isto são dicas. Sinceramente, são dicas. Acho que toda a gente percebeu para quem é que é esta dica, não é? Acho que não é preciso nem explicar. E sinceramente... E sinceramente... Deixem-me aqui agora saltar em defesa do meu puto Jamie e dizer que os vídeos do meu puto Jamie são mais agradáveis do que isto. Pá, desculpem lá. Eu prefiro ver os gajos a jogarem às escondidas na casa. Ok? Tipo, o excêntrico a correr para trás de um arbusto do que ver a casa dos influencers. Não, nesta cena do... Ah, vamos fazer uns gajos a escondidas em casa e o último a ser apanhado ganha 200 euros. Isto é claramente uma dica para eles. Mas desculpem lá. Ou se não foi... Aparecia muito. Rita está aqui. Apareceu agora. Portanto, Rita, confirma, por favor. É ou não é? Rita, é ou não é? Precisamos de saber. Agora estou a pô-la numa posição chata. Vá, não é, não é. Vamos avançar. Não, não, não. Melhor ainda, Diogo. Foi dica geral para os youtubers. Pronto, está bem. Vamos fingir. Vou fingir que acredito nisso. Vou fingir que acredito nisso. Vocês escondem-se todos. Ó, pão, Rita. Eu estava a dizer há pouco que me apetecia entrar neste vídeo e tirar-te daqui. Estás a ver? Apetece-me ir a salvar-te daqui, man. É pá, assim, era o que eu estava a dizer. Acho que, acho que, vou-te ser muito sincero. Acho que a ideia e a produção e não sei o quê podia ter sido uma cena fixe se tivesse um bocadinho mais de... Em vez de ser tão guião, se fosse mais genuíno. Estás a ver? Se vocês tivessem ido todos mesmo para uma casa para a Javardar e tivessem um detox de redes sociais isso era uma experiência mais interessante do que uma cena staged. Pá, percebo o porquê de ter sido feito assim mas pá, mas pronto. Este é o meu take. Estás a ver? Eu gostei tanto de fazer isto para o público da Mafaldinha. Pronto. Ah pá, se vocês se divertiram é isso que é importante. Pronto, olha. Não sei. Não sei. Se vocês se divertiram é isso que é importante. Mas vou-te ser sincero. Pá, pronto. Eu também já sou... Dormíamos 3 horas por dia. Pronto. Mas estás a ver? Se fossem esses 3 dias gravados estás a perceber? Eu acho que ia ficar uma cena mais bacana. Estás a ver? Vocês ficaram lá os 3 dias ou tipo, iam lá e voltavam? E o primeiro a gravar e meter isso no YouTube perde 100 mil euros. O que é que vos parece? Malta. Desculpem. Eu juro que eu amava fazer isso convosco. Mas eu já tive a minha dose com o vídeo do TikTok. Desculpem. Fazemos fora daqui. É para o TikTok. Vá, que é mole. Fazemos um vídeo. Por favor. Deal. Ser só uma pessoa a ganhar agora muda tudo. Eu quero é... evoluir. E provar a Laura que consigo ver o mundo sem ser pelo ecrã de um telemóvel. Voltar a fazer. Eu entendo que não seja para o pessoal mais bem mas o publicão não podia ser com as... Ah, mas tem lá no meio. Ficaram lá mesmo nos 3 dias. Pronto, é como eu te disse. Achava. Pronto, é assim. Eu também compreendo e isso é uma coisa que eu tenho vindo a dizer sempre que vi isto. Que é, eu também compreendo que isto não seja para a minha idade. Atenção. Eu já ressalvei isso. Aquilo que eu acho é imagina-me. Acho que isto por um lado acaba por passar uma imagem. Mesmo que seja uma cena feita para a brincadeira e mais na cena de ser ficção entre aspas acaba por passar uma imagem para a malta adulta ou seja para os pais dos miúdos que vão ver isto para os pais do público da Mafalda acaba por passar uma imagem que os youtubers são todos tontinhos estás a ver? E depois lá está depois a Joana Marques quando faz aqueles comentários na Renascença acaba por ter um bocado de razão porque na realidade é essa a imagem que passa estás a ver Rita? Quando na realidade vocês são muito mais do que isso. E é isso que a mim me faz alguma coisa. Foi a Mafalda e o João que escrevem sozinho eu acho que não é se o pessoal aceitar e apoiar projetos de outras pessoas. E fui com toda a dúvida. Sim, sim, oh Rita não estou a criticar porque teres ido. Atenção, tu é que sabes da tua vida, mulher. Nunca na vida. Quem sou eu? Estou a dizer que pá, pronto esta é a minha opinião geral em relação à cena estás a ver? Acho que podia ter ficado um bocadinho mais bem feita na minha opinião. Nem precisas-te justificar por amor de Deus. Por amor de Deus. Mas agora parece bem elitista. Ah, mas não, não. Não é isso. Não é isso. Achei que como estava a dizer se não era uma satireira aos youtubers e etc. Ok, pronto. Ok. Estou a entender. Estou a entender. Ora é essa, Spargo. Não tens nada que agradecer, jovem. Não tens nada que agradecer. Não tens nada que agradecer. Pois é, pois não sei. E só ela é que pode, só ela é que pode, é que pode dizer, sinceramente. E mesmo que fosse, eu acho que já passámos essa fase. Quero, quero, Rita. Quero. Aconteceu uma coisa. Uma coisinha assim. Aqui já tem música. Eu não sei. Eu vou tentar-me abster de ver estas coisas porque eu já sei que depois não vou. Olá a todos. A noite de Amafal. Esta produção não foi subsidiada por aquele dinheiro que vai para o Instituto dos Audiovisuais ou coisa parecida. É que deve ser mais visto que muitas outras produções que só vão para festivais. Como assim, Joshua? Mano, se não foi, mas olha, por acaso devia. Estás a ver? Por acaso devia. Por acaso não foi devia. E agora falando muito a sério, eu acho que se não houvesse apoio, por acaso devia haver. Porque era interessante ver isso. Ou seja, se o Estado apoiasse iniciativas destas, se calhar o conteúdo era diferente. Percebem? E não era só... Se não fosse sempre só para a mesma coisa, se calhar até fazia bem a isto. Mas pronto, isto é só a minha cena. Se calhar não era preciso ser a Mafalda e o João a escreverem isto sozinhos. podia ser basicamente algum guionista. Percebem? A escrever isto e eles a gravarem. Acho que era uma cena mais porreira. falda no quarto especial custou-vos um total de... Sim, sim. 20 mil euros. Que? Bom, sim senhor. Sim senhor. Está bem. É pá, faço como no vídeo anterior, deixo o meu like pela iniciativa, mas pronto. Mas como disse, a minha opinião, pronto, é esta. É isso, pá. É isso.